Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim abrir com vocês a minha primeira caixa do ciclo 5 de 2022 de Oboticário. Vocês viram aí que eu postei a revista logo no finalzinho de domingo, né? Um dia antes desse ciclo abrir e, incrivelmente, a revista já estava disponível logo na segunda-feira, que foi o dia que abri o ciclo 5, então eu corri fazer esse pedido. E vamos lá, gente. Ah, e daí, né, claro, vocês vão ver aqui que a revista 6 está presente nessa caixa, então eu não vou demorar tanto pra postar igual ao ciclo anterior, tá? Aliás, igual ao ciclo atual. Gente, os esmaltes que eu estou utilizando é o primeiro vídeo que vocês estão vendo aí, o primeiro vídeo no YouTube que vocês estão vendo com esmalte novo, é esse aqui da Especialitar, esse é o Taça de Vinho, e depois passei esse que é o Surpresa Boa por cima, tá? Ficou um vinho bem bonitão, ó, eu queria esse, tipo um vermelho queimado, vermelho escuro bem brilhante. Eu acabei de tomar banho, ainda sabe quando tá aquele fosco de shampoo ainda, condicionador, mas depois fica um brilho bem bonito. Inclusive, gravei pra vocês o vídeo das comprinhas na Especialitar, tá? Eu fiz uma compra bem grande lá. Inclusive, se você já gosta desse tipo de vídeo de comprinha, de caixa, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, falta pouquíssimo pra 50 mil, gente. Quem... eu quero saber quem é que vai ser a pessoa que vai virar os 50 mil, mas não é pra deixar de ser inscrito pra voltar. Tem que manter aí, se você já é inscrito, manda o link, manda o link aqui do canal pra alguma amiga, algum amigo, consultor, cliente, pra gente chegar aos 50 mil juntos, tá bom? Agradeço muito vocês, gente. Eu preciso de vocês, vocês me ajudando aqui, me animam. Aqui veio uma sacolona grande, aqui vieram duas pequenas e duas médias. Aos pouquinhos, o Boticário tá voltando a liberar a sacola média aqui pra mim, mas tô sentindo falta... ai, meu Deus. Me distraí aqui, gente, desculpa. Tô sentindo falta das amostras, das campanhas de... Toda vez que quando chegava, tipo, quinta, sexta ou sábado, normalmente tinha campanha pra você passar o pedido. Então, fazendo, tipo assim, 400 reais em valor a pagar, você ganhava um brindezinho, teve uma época que teve amostra, mas, assim, foram épocas boas que não voltaram até agora. Gente, não vou disfarçar, vou começar aqui a mostrar... Nossa, é leve, não? Gente, sabe quando você dá presente pra criança, aí a criança vê assim, uau, que vai ter embrulho, aí pega assim, nossa, que leve. Ai, ai. Gente, isso aqui é um kit da Boticário, né? Óbvio, open box da Boticário, nem sei porque eu falei isso. É o kit do Egeo Choque. Eu fiquei encantada quando eu vi a fotinha ali na revista, e a Boticário é meio assim, né? Tem coisa que quando lança, tipo linha Babalu, eu não dava nada, mas daí as pessoas queriam por causa da embalagem, por causa de ser bonito, porque era diferente, porque era novidade, e esgotou, não consegui comprar nunca, né? Vocês viram que nunca comprei o Babalu, enfim. E daí eu não sei, o Cismake pode ser que aconteça com esse kit. É um kit que custa R$65,90, vem uma colônia de 10ml, que, gente, Egeo Choque tem uma projeção, desempenho espetacular. Então, sim, são 10ml, 10ml que vão ser potentes, hein? Mais um hidratante pras mãos de 50g, se não me engano. Mas essa caixa linda em homenagem à Páscoa, né? Então, vamos supor, você quer presentear uma pessoa que não gosta de chocolate, aí na Páscoa, você pode presentear com esse presente aqui, que, gente, eu acho que é a caixa que é o encanto dele, né? Lembra um ovo de Páscoa, é muito lindo, muito fofo. Eu comprei só um por conta do valor, assim. Então, sabe, pra não ficar aquele negócio das pessoas ficarem me ligando depois perto da Páscoa, perguntando se eu tenho, porque pode ser que isso aconteça, eu fui lá e comprei um. Pode ser sucesso, como pode travar aqui. Mas eu achei uma fofura, gente. Aqui eu tive encomenda de cliente, acho que foi a segunda vez que eu vendi um Elize. E eu fiquei com dó, porque, assim, o cliente me pediu, né? E ele não quis o kit da revista, porque ele achou caro. E, realmente, gente, os kits não estão promocionados. Vamos com a câmera, não tá focando. Os kits, tem muitos que não estão promocionados, então, assim, não vale muito a pena você dar um dinheirão a mais, no caso do Elize era um valor um pouco mais alto aí pra você dar mais, pra virem itens que você nem tava precisando. Então, o cliente falou assim, não, eu quero só a colônia mesmo, não tem problema. Aí eu fiquei com dó, porque, assim, há dois ciclos atrás ela veio na oferta, mas como eu não tenho muitos clientes que pedem o Elize, e não é um perfume que eu gosto, né? Tipo, ah, se empacar no estoque, eu pego pra mim. Não é esse o caso. Não sou muito chegada. Então, eu fico com receio de estocar Elize. Fiquei com um pouco de dó, sabe? De vender, putz, preço cheio da revista, lucro 15%, sabe? Nada a mais, não tinha um pingo a mais ali. Mas tudo bem. Aí, ele encomendou, já chegou. Essa aqui, essa colônia, Lodi Lili, também é encomenda de cliente. Inclusive, eu vou precisar fazer um segundo pedido no ciclo 5, e eu vou pedir um Lodi Lili pra estoque, tá? Porque o Lodi Lili, eu não sei se é por conta de eu ter feito bastante divulgação, por conta de eu ter, mas quando eu mostro, tipo assim, oito perfumes pro cliente, o Lodi Lili é um dos mais votados, assim, que os clientes mais gostam, sabe? Que eu mostro a embalagem, o cliente espirra mesmo. É um perfume que tem um feedback legal comparado a outros, quando eu faço essa experimentação. Esse aqui é da minha cliente, maravilhosa. E os que estão aqui, são meus pra estoque, tá? Dessa linha nova, que eu achei uma fofura, identidade visual é uma graça, né? Nossa, é menor o condicionador aqui, gente, não prestei atenção. Ai, ai, olha. Mas tá certo, né? No meu caso, meu shampoo sempre acaba muito mais rápido que o condicionador. Mas vamos lá. Comprei aqui o shampoo banana, limpeza suave e nutritiva, cabelos macios e reparados. E comprei também o condicionador pasta de abacate, repositor de nutrientes. Eu achei as embalagens lindas, eu não sei se vai dar pra eu sentir o cheiro. Eu vou, assim, tipo, tirar uma fotinha, divulgar, mas, sabe? Vou esperar um pouquinho e tal, qualquer coisa eu pego pra mim. Porque eu imagino que o cheiro seja muito bom. Só que... Ah, ele tá muito lacrado, gente. Tá, tipo, quase rasgando aqui, ó, pra eu girar. Então, acho que não vai dar pra abrir. Deixa eu ver se de abacate eu consigo abrir ou não. Também não dá, tá girando o plastiquinho aqui, que pena. Mas se eu abrir e tal, eu mostro pra vocês. Inclusive, gente, eu sempre faço convite pra vocês me seguirem lá no Instagram, que é arroba tamires__cosméticos. Tem itens que eu não abro aqui no open box. Eu deixo pra abrir gravando um vídeo pelo celular, pra postar lá no Instagram e tal. Pra fazer uns conteúdos um pouco diferenciados também. Então, me sigam lá, é arroba tamires__cosméticos, pra você acompanhar. Hoje eu postei um vídeo muito fofo do kit de sabonetes essencial, que é aquele kit que eu tô fazendo a maior propaganda, né? O kit de sabonete de R$29,90. Fiz um vídeo lindo abrindo aquele kit. Então, dá uma olhada lá no Instagram, tá bom? E deixei aqui no postagens também. Gente, outro item que eu peguei pra estoque foi o Florata Flores Secretas. Eu já tive venda dele e tal. Florata é uma linha que tem razoavelmente uma boa saída pra mim. Principalmente o Blue. Mas aí, como o Blue não tava na oferta, e sim o Flores Secretas, eu pedi aqui pra estoque. Porque toda vez que uma cliente me pergunta, eu falo, ah, eu não tenho a pronta entrega. Aí fica meio chato, né? Aqui eu comprei uma amostra do Splash Nativa Spa Rosé. Inclusive, eu queria comprar o Nativa Spa Rosé na oferta do ciclo 4. Que comprando 4 Splash saía com desconto, né? Só que daí tava com muito Splash esgotado. Não adiantava eu pegar qualquer cheiro lá pra completar os 4, sabe? E ia ficar, claro, um valor alto também. Mas, modéstia à parte, o Rosé, quando ele foi lançado, não me chamou atenção. Eu achei muito floral. Mas, uma vez, numa das campanhas do Boticário, eu recebi um sabonete líquido, que era aquele que tinha pedacinhos de pétala. Gente do céu, mas o sabonete deixava meu banheiro tão perfumado, tão perfumado, que eu passei a gostar do Florata... Você tá brincando que eu comprei errado? Gente, que loucura! Juro, ó, sério, vou até olhar no aplicativo, mas que eu me lembro que tava assim... Splash Rosé. Eu achei que era Nativa Spa Rosé, não o Splash do Florata Rosé. Ai, gente, é o Splash. Ah, Splash não é a mesma que a colônia. Tô brincando, né? É porque diz a lenda que, assim, a colônia do Florata Rosé já é meio fraca. Imagina o Splash, né? É um desodorante. Enfim, ai, gente, nossa... Ai, pena que eu não edito o vídeo, porque... Ah, vocês sabem, quando eu me decepciono, eu falo, né? Eu jurava que era Nativa Spa Rosé, fiquei contando história aqui, super séria. Ah, mesmo o cheiro do Florata Rosé, só um pouquinho mais leve, só. É isso. Ah, que pininha. Mas, enfim, só finalizando lá do Nativa Spa Rosé, eu não gostava, mas por conta desse sabonete que eu tive uma experiência muito positiva, eu passei a gostar do cheiro. Ai, que doido. E fui, tipo, aceitando, sabe? Achando... Quando eu sinto o cheiro do Nativa Spa Rosé, me vem a lembrança da época que eu tava usando esse sabonete que eu ganhei, que era muito bom. Na faixa de 500, veio esse creminho pras mãos. Não gosto muito quando vem esses creminhos, porque eles são difíceis de vender. Tem valor alto pelo tamanho. Então, muitas vezes eu pego pra mim, fica pra uso pessoal mesmo. Mas foi o brinde da primeira faixa. E aqui, aqui tem o fundo de coisa. E aqui, a revista do ciclo 6, de 2022. Vou estudar pra gravar pra vocês. Provavelmente aí no final de semana eu poste, tá? E aqui temos o lançamento do Liz Sublime. Muito lindo. Então, vou estudar e gravo pra vocês, tá bom? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. E se você quer comprar Natura comigo com desconto, o meu cupom pra Abril já está ativo. É o TAABRIL, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Beijo. Tchau, tchau.